No próximo sábado acontece o dia D de vacinação em Nova Mutum contra a poliomielite e também vai acontecer a multivacinação devido à necessidade da obtenção de uma alta cobertura vacinal. Em Nova Mutum, sete postos de saúde que tem salas de vacinas vão ficar abertos das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde para receber a população. Sete postos na cidade, sendo o Jardim Primavera, Flor Cerrado, Centro de Saúde Rural, PSF Beija-Flor, PSF Seringueiras, PSF Colina. Essas unidades estarão abertas para pegar o público da poliomielite. Seria de um ano até menor de 5 anos de idade. Faremos também uma campanha de multivacinação, atualização do calendário vacinal de todas as pessoas. Então, adultos, crianças, adolescentes podem procurar essas unidades para fazer a atualização da caderneta de vacina. O objetivo da campanha é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a vacina poliomielite na faixa etária de 1 a menores de 5 anos de idade. Além de reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos e melhorar as coberturas vacinais conforme calendário. A campanha começou nesta semana, a procura está baixa. Então, a gente precisa que a gente consiga alcançar essa meta. Então, a gente abriu no sábado para fazer o posto ficar o dia inteiro e a gente conseguir o máximo possível de pessoas que levem seus filhos para vacinar. Porque é muito importante essa vacinação. Ano a ano vem diminuindo um pouco a questão da vacinação dos grupos. Então, a gente tem que fortalecer a vacina porque a poliomielite, em alguns países, já vem acontecendo casos de poliomielite. Então, a vacinação é o melhor método de prevenção e é muito importante porque essa doença é uma doença muito grave. que ela causa transtornos que são irreparáveis. A pessoa tem problema de deficiência, não consegue andar, se locomover. Então, é muito importante que os pais levem seus filhos para fazer essa vacinação, visto pela importância dela. E é uma doença facilmente prevenível através dessa vacinação simples, que é a gotinha ou injetável em alguns casos. Quem estiver com alguma vacina faltando no cartão vacinal, pode estar indo nos postos para receber as doses, inclusive da Covid. Todas as pessoas que têm vacinas atrasadas, pode procurar a unidade de saúde, que o profissional vai fazer a avaliação do cartão de vacina. E, precisando tomar a vacina, será feita. Inclusive as vacinas de Covid. Quem tiver com a vacina de Covid em atraso, pode procurar a unidade de saúde, que vai ser avaliado o cartão e feita a vacina, caso precise. Tchau, 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 tchau.